Bom, meus queridos, é o seguinte, eu tô vindo aqui mais uma vez pra passar uma estratégia pra vocês aí que estão assistindo o meu vídeo e quem sempre pegam as minhas dicas, valeu? Como é a minha estratégia? Eu não mudo a minha estratégia, eu só mudo de casa. Como é que funciona? É a estratégia de casas pouco exploradas. Casas que têm poucos cadastros, poucos usuários. E o porquê disso? Porque essas plataformas, por ter poucos cadastros, poucos usuários, elas tendem a pagar muito mais pra novos cadastros que chegam. Óbvio, você não vai chegar ali na plataforma e vai depositar 5, 6 reais achando que você vai fazer rígido de dinheiro, que não é bem assim, tá? Mas se você chegar ali na plataforma e vai depositar 30, 50, 100, a plataforma já por ver que você é um jogador novo, um cadastro novo e tá depositando 30, 50 reais, vai te dar muito mais credibilidade, você vai conseguir fazer muito mais grana. E dá muito certo pra mim, cara, eu tô botando babó, grana no bolso. Você também vai conseguir colocar. Porém aquilo, quem chega cedo, bebe água limpa. Então se você deixar essa oportunidade passar, pode ter certeza, meu querido, uma hora vai parar. Então, muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, com certeza que vão voltar aqui no meu vídeo falando cara, tá dando certo, a parada realmente é boa, a parada realmente funciona. Mas é aquilo, como eu disse, quem chega cedo, bebe água limpa, querido. Então corre, já cadastra, já deposita, aproveita essa oportunidade, vamos pra cima, vamos fazer dinheiro, corre.